Olá, bom dia! Bom dia, pessoal! Hoje amanhecemos o dia aqui na Praia dos Tourinhos, em São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Isso. E olha, vou mostrar um pouquinho aí para vocês dos fundos aí, ó. Lugar bonito, tranquilo. Já pernoitamos aqui uma noite. Aonde chega, a gente vai achando lugar para ficar. Aí eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês. Dá um giro, ó. Olha aí, pessoal. Recomendo para qualquer viajante. Seja de carro, de ônibus, de trem, de avião. Venha! Praia dos Golfinhos. Melhor, dos Tourinhos. Aqui em São Miguel. Do Gostoso. Tudo aqui é gostoso. Tá achando gostoso aqui, amor? Muito. Muito gostoso. Hoje vai dar praia, hein, gente? Olha o sol! Nós estamos aqui, num lugar que eles chamam de mirante. Olha aqui, ó, o mirante, ó. Olha o mirante. Bonito. Mar tranquilo. Parece uma baía aqui, ó. E lá os fundos... É, parque T. É, lá os fundos a gente vê um parque eólico. Aqui é muito comum essa coisa do parque eólico, porque o pessoal aproveita muito a energia do vento. Venta bastante aqui. E a noite, como é que fica aquele parque eólico, amor? É, fica bonito. Ele fica todo iluminado. Eu acho que pra identificação, né, pra uma eventual, sei lá, circulação de aviões, Ele fica todo vermelhinho e piscando. Muito bonito. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ver os pescadores ali, puxando a rede. Os pescadores aqui do local estão tirando uma rede aqui, ó. Estão pescando. Vamos ver o que que vem, né? Olha aí. Tá saindo. Tchau. 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 Pessoal estamos aqui na barraca do Luiz Pescador, o Luiz tá lá na frente, assando os peixes, ali está a praia, olha que praia, essa é a praia de tourinhos, aqui no norte do Rio Grande do Norte, e olha aqui, Carnão, Fátima e Guilmar, comendo aqui um peixe que o Luiz fez, e os acompanhamentos que a dona Fátima fez, olha aqui, o arrozão, feijão temperado, e amor, você fez o que, amor? A salada, ah, fez a salada, está aqui, olha, então está aí, gente, esse foi o combinado, se a gente soubesse que ia ter salada, ninguém tinha feito agora, olha que maravilha, hein,